Os livros de física dos colégios estão errados? Venham por meio deste vídeo destruir mais uma das inúmeras teorias mentirosas do modelo globo, as marés. E para isso, usarei suas próprias teorias e cálculos. Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. No modelo ficcional teórico de terra em forma de bola giratória, o globo, a grande responsável pelas marés é a Lua. Nos foi ensinado que a maré alta e baixa é a consequência da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra. Mas nós, terraplanistas, temos uma pergunta para fazer você pensar. No seu modelo, o Sol atrai a Terra, a Lua atrai a Terra e a Terra também atrai a Lua. Mas quem é maior? Quem exerce maior força de atração gravitacional? Uma dica. A força é diretamente proporcional à massa. Isso quer dizer, se a massa é o dobro, a força é o dobro. Mas esta força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer, se a distância é duas vezes maior, a força fica quatro vezes menor. Por exemplo, se a distância é três vezes maior, três ao quadrado é nove, a força fica nove vezes menor. Então, temos duas coisas em jogo no modelo globo. Segundo a pseudociência moderna, a massa do Sol é grande, mas a distância da Terra ao Sol também é grande. Mas quem é maior? A força que o Sol atrai a Terra ou a força que a Lua atrai a Terra? Quem exerce maior força de atração gravitacional? O Sol ou a Lua? No seu modelo, é o Sol. Segundo este modelo, a força de atração do Sol é cerca de quatro bilhões de vezes maior que a da Lua. Só que daí, deu zebra. Se a força da gravidade do Sol sobre a Terra é maior que a força da gravidade da Lua sobre a Terra, então o Sol deveria ser o responsável pelas marés no seu modelo. Até porque no seu modelo, a Terra está girando ao redor do Sol e não da Lua. Mas sabe por que a pseudociência não admite que o Sol é o responsável pelas marés? Porque justamente é ele o maior responsável, trabalhando em conjunto com a Lua. Se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo a parte 2 deste vídeo, aonde estarei explicando como que funcionam as marés na Terra plana. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Estamos juntos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho